O Jair Bolsonaro tem tido esse comportamento que eu tenho analisado aqui todos os dias, desde o começo, com um discurso negacionista que ele tem tentado ligeiramente alterar, mas sem dar o braço a torcer, porque ele dobra a aposta, ele triplica a aposta, ele quadruplica, quintuplica, ele simplesmente não recua, não faz meia-culpa. E nesse caso, fazer um meia-culpa significa admitir a responsabilidade, pelo menos indireta, sobre a morte de, ao menos, alguma parcela dos 282 mil brasileiros. Já passamos dessa marca, inclusive, que morreram de Covid-19. Então, está aí a reação da população brasileira em relação a tudo que o Jair Bolsonaro fez nesse um ano de pandemia, que foi aquilo que eu tenho colocado todos os dias, desdenhar dos cuidados sanitários, do uso de máscara, até das próprias vacinas, não correr atrás das vacinas, rejeitar propostas. Tudo isso aconteceu, é inegável e deixou um rastro de mortes. É claro que ele, por ser o presidente da República, eleito com uma maioria de votos, e ter uma influência sobre o comportamento da sociedade, tem uma responsabilidade, sim, dele. E ele deveria estar sendo responsabilizado por isso. Claro que há também responsabilidades individuais por parte da população, e há, claro, um cenário nacional de pobreza, de pessoas que não conseguem ter o devido cuidado, devido tratamento, vivem em áreas, por exemplo, como favelas e outros bairros pobres, em que a densidade demográfica é alta, precisa pegar o transporte público. Não teve, no começo, certos cuidados que foram facilitados por outras pessoas, pelos governos estaduais, pelas prefeituras, e acabaram morrendo. Tem uma parcela significativa da população brasileira que tem muita dificuldade em escolher um incômodo imediato, como o uso da máscara, por exemplo. A gente vê isso na rua todos os dias, que é um mal menor do que... Ela se deixa ficar num risco de sofrer um incômodo maior com uma eventual internação. Porque isso, para ela, na cabeça dela, é apenas uma hipótese. Quer dizer, isso pode acontecer. Mas ela, incomodada com o uso da máscara, eventualmente com o calor... Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, estava muito calor, usar a máscara faz a pessoa suar mais. E aí a pessoa quer não suar e ela deixa de usar mais, porque aquilo incomoda imediatamente. E ela não tem certeza se ela vai ser contaminada e se vai ter um incômodo maior. Como se trata de uma possibilidade, como está na esfera da imaginação, da abstração, muita gente prefere eliminar aquele mal menor. Só que aí acaba, eventualmente, se contaminando. E isso, que é o comportamento irresponsável, que é o comportamento inconsequente, deveria ser não incentivado pelo presidente da República. E o que o Jair Bolsonaro fez ao longo desse ano de pandemia foi incentivar justamente esse traço de maior irresponsabilidade de uma parcela da população. E é claro que isso teve a devida consequência. Portanto, ele está tendo esse desgaste. E aí vamos ver agora, se pelo motivo errado, ele vai, pelo menos na prática, por meio do seu novo malabarista da saúde, como eu chamo o novo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, mudar um pouco de caminho. Por quê? O que interessa ao Jair Bolsonaro, como eu tenho sempre colocado aqui, é a eleição, a reeleição em 2022. Ele se deixa guiar por questões de popularidade. O tempo todo é isso. Então, 282 mil brasileiros mortos não sensibilizam o presidente a ponto de mudar o seu comportamento para um discurso de maior orientação, conforme as medidas sanitárias. Mas a queda de popularidade, ah, essa sim. Essa pode fazer com que ele mude o tom, ou pelo menos que ele libere o ministro para negociar vacinas de uma maneira mais ágil do que ele fez anteriormente, que era o oposto disso. Ele rejeitou vacinas da Pfizer e do Instituto Butantan, ainda que ele continue agora, sem dar o braço a torcer, atacando o isolamento social, atacando medidas restritivas, atacando os governadores que estão tendo de lidar com uma situação dramática, enquanto a população não é imunizada. E a responsabilidade pela aquisição de vacinas não é dos estados e dos municípios, é do governo federal, que recusou essas ofertas ainda no ano passado. E aí vai hoje o Paulo Guedes, ministro da Economia, e tenta culpar o primeiro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afastado pelo Jair Bolsonaro, pela não aquisição, por não ter comprado as vacinas, que o presidente sabotou até o terceiro ministro a comandar a pasta. Quer dizer, é de um cinismo atroz, e o Mandetta já reagiu aí no Twitter, eu compartilhei o tweet dele, chamando o Paulo Guedes de mentiroso, falando que o negacionismo mata, que o Brasil precisa de mais postos de saúde, menos posto Ipiranga. Quer dizer, como é que o Paulo Mandetta estava, como ministro da Saúde, em abril? A proposta da Pfizer veio em agosto. Quer dizer, naquele momento, havia a preocupação com o sistema de saúde, com a disponibilidade de leite, que existe até hoje. Eu estava falando ontem da decisão da Rosa Weber para o custeio dos leites por parte do governo federal em relação ao estado de São Paulo, e o governo federal não estava pagando, o governo de São Paulo estava reclamando. Mas naquele momento em que o Mandetta estava lá, ele mesmo alegou, olha, tudo que a gente estava fazendo com o dinheiro eram esses cuidados, esses cuidados e tal, do leito, porque a vacina ainda estava começando a haver testes em todos os lugares do mundo para que ela passasse por todas as etapas, depois viesse a ser aprovada, etc. E agora se tenta culpar todo mundo, menos o presidente da república. Então, o comportamento aí de Bolson Minion do Paulo Guedes. E também o Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde em atividade, ele falou que agora nós precisamos adotar novos hábitos. Eu fiz até uma ironia no Twitter também, pessoal. Olha, pessoal, vamos a partir de agora adotar novos hábitos, como pregou o Pazuello, porque parece que chegou aí ontem, acabou de chegar uma tal de pandemia no Brasil. E a gente não pode correr o risco de que 282 mil pessoas no país, 282 mil brasileiros, compatriotas, morram, enquanto o país não tem a sua população imunizada, tá ok? Tô aqui só repassando, caso vocês não saibam ainda. É lógico que eu tô ironizando, porque que tipo de tratamento é esse? Um ano depois, um ano em que nós estávamos aqui fazendo todos os alertas para que pessoas que pudessem ter as suas mortes evitadas sobrevivessem. E eles estavam lá desdenhando. Agora que o ministro está saindo do cargo, ele fala, não, precisamos adquirir novos hábitos, precisamos respeitar o distanciamento social, o uso de máscara, etc. Sem nenhuma meia-culpa, sem nenhuma autocrítica, como se a pandemia tivesse começado hoje. Acabou de fazer, cinco dias atrás, um ano, desde que o primeiro brasileiro morreu de Covid-19, e eles estão agora alterando um pouquinho o discurso. Nem é o presidente que está alterando efetivamente, é mais o ex-ministro em atividade, é o vice-indemissível Hamilton Mourão, sobre quem o Jair Bolsonaro nem sequer tem controle, ele próprio não muda muito não, mas ele libera ali o Marcelo Queiroga, novo malabarista, a negociar as vacinas. Então a população, em sua maioria, de acordo com essa pesquisa do Datafolha, ela está percebendo que o presidente sabotou o combate à pandemia, que o presidente não cooperou para que a população se unisse, para que as autoridades se unissem em torno desse problema e cuidassem de discutir racionalmente quais são as medidas mais eficazes. Ele não fez isso, ele fez justamente o contrário. É bom que ele sinta essa reação. Vamos ver se ele vai conseguir agora contornar todo o rastro de destruição que ele deixou, e se a população daqui a pouco vai esquecer que 282 mil pessoas morreram, e provavelmente vão morrer mais milhares até chegarem as próximas doses de vacina, enquanto ele estava com essa postura negacionista. A memória é curta, mas a gente está aqui sempre para lembrar.